Olá meus irmãos, sejam todos bem-vindos ao canal Falando da Bíblia. Se você é novo por aqui, peço que se inscreva em nosso canal e ative o sininho das notificações para receber novos vídeos que sempre estaremos aqui postando. Hoje trouxemos mais um episódio da nossa série Milagres de Jesus. Já temos alguns vídeos aqui no canal, vou deixar nos cards caso você queira assisti-los. É só clicar acima. Então vamos ao vídeo. Milagres de Jesus Marcos 7, do versículo 31 ao 37 E ele, tornando a sair dos territórios de Tiro e de Sidon, foi até o mar da Galiléia, pelos confins de Decápolis, e trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente, e rogaram-lhe que impusesse as mãos sobre ele. E tirando-o a parte de entre a multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos, e cuspindo, tocou-lhe na língua. E levantando os olhos ao céu, suspirou e disse Efatá, isto é, abra-te, e logo se lhe abriram os ouvidos, e a prisão da língua se desfez, e falava perfeitamente, e ordenou-lhes que a ninguém o dissessem. Mas, quanto mais lhe proibia, tanto mais o divulgavam. E, admirando-se sobremaneira, diziam Tudo faz bem, faz ouvir os surdos e falar os mudos. O milagre da cura de um surdo e mudo, se dá logo após Jesus adentrar a região da Decápole. A Decápole, ou Decápolis, vem do grego, Deca, que significa dez, e Polis, que significa cidade, ou seja, Decápole. Era um grupo de dez cidades na fronteira oriental do Império Romano, situado na Judéia e Síria. Então, logo que Jesus entrou na região de Decápole, vindo do mar da Galileia, a população levou até ele um homem que era surdo, e quase não podia falar. Era um surdo mudo. Na Bíblia, nós vemos claramente que sua dificuldade estava na fala. O povo pedia para que Jesus lhe impusesse as mãos, a fim de curá-lo. Jesus, então, afastando-se da multidão, leva o homem para um local mais calmo, certamente, e longe dos olhares curiosos. E ali Jesus pôs os dedos nos seus ouvidos, cuspiu, e com a saliva tocou-lhe a língua. Olhando então Jesus para o céu, disse, E imediatamente, os ouvidos daquele homem se abriram e sua língua soltou-se. Então ele começou a ouvir e a falar corretamente. Jesus pedia ao povo para que não contasse a ninguém do milagre, mas quanto mais aumentava a admiração do povo por ele, más pessoas anunciavam, espalhando assim o grande feito. Notem que um grande ensinamento que podemos tirar dessa passagem bíblica é a caridade e a fé. Aquele povo, daquela cidade, não conhecia talvez a história completa daquele homem. Mas eles tiveram compaixão e fé para o levarem até o dono do milagre. Talvez aquele homem permanecesse no mesmo jeito a vida inteira, se ninguém o olhasse com compaixão. Mas alguém o ouviu e o ajudou. Talvez aquelas pessoas precisassem também de um milagre, mas tiveram amor e solidariedade, deixando sua vez para o próximo. Vemos que o milagre foi algo tão grandioso, que no final do texto bíblico, as pessoas estavam maravilhadas com o poder de Jesus de curar até mesmo os mudos. A palavra de Deus diz que ele pode tudo fazer, basta apenas que tenhamos fé. Outro ponto interessante que vemos é que Jesus se afastou da multidão para realizar o milagre. Jesus não queria holofotes ou palco, mas ele queria ter um encontro particular com aquele homem. Ele precisava que sua palavra adentrasse aos ouvidos daquele homem e ele colocasse em prática os ensinamentos da voz do Senhor. Jesus a todo momento trabalhou na simplicidade, evitando a inveja e o ciúme dos sacerdotes e governantes. Tudo que ele queria nos mostrar é que não necessitamos de aplausos ou glória dos homens, mas que toda honra e toda glória é dada somente a Deus. Devemos, então, a cada dia fazer como aquele povo, sermos gratos, termos fé e compaixão para ajudar aos que necessitam de um milagre da parte de Deus. Devemos olhar mais para o outro e fazer a vontade do Pai, que é amar e ajudar ao próximo. Em 1 Coríntios 10, 24, diz Ninguém busque o próprio interesse, e sim o de outrem. Talvez o milagre que eu preciso é tão grande que não veja a hora de alcançá-lo. Mas do meu lado pode ter alguém precisando mais do que eu. Talvez uma coisa simples como uma palavra, um abraço, uma oração. Que nós possamos ter mais fé no milagre de Deus e buscar os interesses de nossos irmãos, os ajudar quando precisarem. Pois quando nós cuidamos dos interesses dos nossos irmãos, Deus cuida dos nossos interesses. Então, meus irmãos, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenha servido de bênção para todos. Compartilhe com seus familiares e amigos. Com aqueles que necessitam, talvez, de uma palavra vinda da parte do Senhor para suas vidas. Muito obrigado a todos que nos acompanham. Inscreva-se em nosso canal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.